É uma invasão diferente agora. Agora a invasão da ciência nossa, isso é tudo dentro do programa de Ciência Sem Fronteiras, esse pessoal vem, para mostrar o que a Polônia tem para os estudantes puderem vir e estudar um pouco na Polônia aquelas áreas onde nós nos especializamos. Então, voltando, na União Europeia existem essas ofertas, nós aproveitamos a nossa chance, é uma chance que a civilização de uma nação não é dada com frequência. Com a ajuda da União Europeia avançamos, recebemos fundos de apoio, uns conselhos, uma direção que nos facilitou, digamos, alcançar um progresso. É necessário viajar para ver a Polônia de hoje, é um país que impressiona. Claro, há um alto preço, nós nos sacrificamos, trabalhamos muito. Há uma competição feroz, há desemprego maior do que no Brasil, mas ainda não é tão grande como em outros países, amigos da União Europeia. De qualquer forma, Brasil teria muito a ganhar e todos os países do Mercosul, se pudessem trabalhar a representação da União Europeia aqui em Brasília, está fazendo tudo para que a negociação avance. Temos uma excelente embaixadora, a Ana Paula Zacarias, que está na frente do nosso grupo de embaixadores da União Europeia, e cada um da sua contribuição. Eu acho que o Brasil poderia se abrir um pouco mais, viajar e conhecer, digamos, outras soluções. Por exemplo, ter uma paragem de ônibus, onde o sistema eletrônico mostra a hora exata, em minutos e segundos da chegada do seu ônibus, que leva a senhora ao trabalho. E coisas assim. Eu já vi que tem muita bicicleta na cidade, nós também estamos aprendendo a andar de bicicleta, imitando os holandeses de Amsterdã, é melhor queimar as calorias do que... Mas o senhor vê oportunidade comercial para a Polônia, no Brasil, em que segmento? O senhor citou a questão dos ônibus, que usam energia solar. Aqui o Brasil, por exemplo, tem uma grande produção de ônibus. Isso pode ser uma dificuldade aí de tentar... A senhora tem que ver o nosso... Nosso parece mais com... No Rio Grande do Sul, olha assim. Com Star Trek. Movie, né? O cinema, tipo nave espacial, Enterprise, quase. Há ônibus e há ônibus, com todo o respeito. Mas há outros, sabe, eu não posso fazer propaganda de uma outra empresa, porque depois sou funcionário público. Mas a oferta é muito ampla. Mas, complementando a pergunta dela, existe algum outro setor que fosse mais simples, ou mais fácil, ou mais rapidamente, um entendimento entre a Polônia e o Brasil? Até mesmo o comércio de manufaturados, de repente, que já tem uma relação nesse sentido? Sabe, qualquer coisa pode ser melhorada. A contribuição tecnológica, hoje em dia, é surpreendente. Então, são as pessoas que devem se conhecer. O problema, nas nossas relações, agora nós vamos falar de coisas difíceis, é que os empresários não se conhecem. Vocês vivem um pouco fechados. A culpa é também nossa, que nós temos uma cooperação tão boa com países como Holanda, Dinamarca, Grã-Bretanha, que compram os nossos produtos, que também não fazemos esforço. Agora, isso está mudando, felizmente, de vir aqui e conhecer o país e as potencialidades que o Brasil oferece. Também é culpa um pouco nossa. Então, o nosso Ministério do Comércio criou um programa que paga os empresários para vir ao Brasil. Devolve os custos, 85% de custos operacionais, bilhete de avião, hotel. Para fazer relação, aproximação. Então, em todas as feiras industriais de cosméticos, onde havia cinco empresas, a Feira dos Trilhos em São Paulo, havia empresas polonesas, que contribuem lá na construção do metrô de São Paulo, mas a oferta é muito, muito mais larga. Mas você falou da questão... Hoje em dia, não há um produto, sabe? A globalização na nossa parte do mundo foi numa direção em que não há um produto final que só um país faz. Às vezes, é o último país a agregar os elementos como, digamos, acoplar... Sim, cada um faz uma parte. Um integrador, né? São plataformas. Nós, nosso sucesso deve em grande parte ao fato de somos um excelente integrador de tecnologias que integramos rapidamente e colocamos no mercado. Serviços, na verdade, acaba sendo um serviço. Serviços também, mas para ter um produto, um veículo, por exemplo, no nosso caso, em vez de ter uma fábrica enorme, que é um peso para manter, com milhares de trabalhos, uma fábrica que compra uma bateria, o último modelo, e uma solução tecnológica de computadora a bordo para colocar no painel do carro, porque saiu dois meses no outro país, né? E consegue integrar esse produto rapidamente e coloca no mercado. Então, ganha a competição que é... Mas isso é para o mercado europeu que vocês fazem. Funcionam com esse tipo de especialização? Ou o senhor vê possibilidade... E nossas exportações vão para lá, também para as outras partes do mundo, mas, principalmente, nessa área, há pouca coisa. Apesar que avançamos, né? Os números avançaram, porque a Polônia comprou muitos aviões vozes da Embraer. Uma excelente tecnologia. Aliás, feita de uma forma semelhante. Integrada aqui. É. Mas, mesmo assim, é pouco, né? O Brasil tem um excelente sistema de rastreamento da origem do produto. Então, vocês, na realidade, vocês funcionam do Ministério da Economia, alfândega, sabem melhor do que está chegando aqui do que nós. Porque há muita coisa que enviamos para a Holanda, depois vem para cá. Como produto, aparentemente, holandês, mas vocês conseguem registrar como parcialmente polonês, por exemplo. Quais são os principais parceiros comerciais da Polônia hoje? São os nossos vizinhos. Então, quando acontece qualquer coisa na nossa área, somos imediatamente e automaticamente afetados. Por isso que queremos ter uma relação pacífica, boa, calma. Você falou da questão do euro, que deve acontecer a entrada, mas considerando o ambiente hoje na União Europeia, a situação econômica que ainda demora a saída do processo de recessão forte. E o que vocês conseguiram nessa evolução da economia interna é um bom negócio? Eu gostaria de saber do senhor até onde isso realmente não seria um risco maior, considerando os ganhos que vocês tiveram até agora. Por isso, eu disse que é um paradoxo, que apesar de o euro ser nosso objetivo estratégico, e vamos chegar lá, só que vamos levar um pouco mais de tempo que prevíamos. Não sei, dois, três anos, talvez quatro. A crise na Ucrânia pode retardar isso? Pode afetar alguns setores que são importantes e que estão em desenvolvimento hoje dentro da Polônia? Ou isso não preocupa tanto o país vizinho à Polônia? A crise na Ucrânia pode afetar muitas coisas, não só isso. O que mais preocupa hoje? Bom, a situação na Europa descobrimos de uma forma um pouco inesperada, que a paz é uma coisa muito volátil. Já nos esquecemos como é volátil. Então, estamos chocados com o que está se passando. Aliás, todo mundo, né? É só ligar a televisão brasileira também. A declaração de uma das líderes mais importantes da União Europeia, a chanceler Merkel, é bastante significativa de ontem. Sobre essa questão da Ucrânia, nessa semana veio à tona que caças dos Estados Unidos estão em bases da Polônia, vigiando aquela região. Como é a relação da Polônia hoje, tanto com os Estados Unidos, quanto com a Rússia, né? Que estão nessa briga, nesse jogo de interesses. Ou a Ucrânia, né? Qual é a posição da Polônia diante desse cenário? Hoje de manhã, vários aviões Sukhoi 27 foram transferidos da Rússia para a Bela-Rússia, mais os aviões de transporte, que é muito significativo, de transporte de tropa. Bem, a Polônia já tem... Celebramos o aniversário de nossa entrada na organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN em português, nós dizemos NATO. E é um sistema de aliança mutua, no quinto artigo do tratado, a garantia de ajuda recíproca entre os países-membros, no caso de um ser atacado. Então, o lado da Polônia está bem definido. E a Polônia foi, no passado... Nós gostaríamos que o problema fosse solucionado de maneira diplomática, pacífica. Na Europa, existem mecanismos, organizações como OSI, Organização de Segurança e Cooperação Europeia, onde todos somos membros, quase 54 países. A Rússia, a Federação da Rússia também é país-membro. Podemos solucionar essas questões de forma satisfatória. Na situação atual, esse plebiscito não será reconhecido, nem por nós, nem por países-membros da União Europeia, nem pela OTAN. Porque é curioso, a gente está fazendo 100 anos da Primeira Guerra, do histório da Primeira Guerra. Você acha que isso quer dizer... Acabou de falar, a paz era uma questão dada, mas se aprende com a história... A Primeira Guerra, que foi uma destruição total do tecido humano, principalmente. Infraestrutura é de menos, isso você pode reconstruir, mas hoje pouca gente se lembra que a Primeira Guerra Mundial foi uma destruição do tecido humano. Faltaram homens depois, a quantidade de mulheres superava de uma forma dramática o número de homens. Tantos morreram, eram milhões e milhões de cada lado. E foi uma trauma psicológica tremenda. Os soldados de um lado, às vezes, se revoltavam com a paz, que os próprios civis, os nacionais, tinham atrás, no fundo das linhas. Quer dizer, o soldado que vinha de férias para Londres, um soldado inglês, era tão traumatizado, depois de ficar há meses lá na trincheira, quando via uma vida relativamente calma e normal na sua capital, ele ficava com raiva dos civis. São relatos, né? Pessoas, milhares, centenas de milhares de pessoas mutiladas. Então, é bom lembrar a Primeira Guerra. É um aniversário muito significativo, especialmente hoje. Bastador, eu peço licença agora, porque o Frente a Frente faz um breve intervalo. Nós voltamos na sequência.